No AN Saúde de hoje, vamos falar sobre o risco que a falta de limpeza desse item pode provocar saúde. Quem explica é o infectologista Claudilson Bastos. Qual as formas corretas de limpar a garrafinha de água? Se você usa a garrafinha diariamente, chega em casa, limpa a garrafinha, lava a garrafinha para usar no outro dia. Não deixa a garrafinha no carro, em algum lugar, na sala, aquele tempo todo. E às vezes, na boquinha da garrafinha, você vê sujeira. Então é importante você limpar principalmente essa borda aí para poder beber sua água. Qual doença que pode ser transmitida quando a gente não tem cuidado e não lava as garrafinhas de água? Pode responder essa para a gente? Precisamos de alguns cuidados, elas ficarem expostas em qualquer lugar. E também, por exemplo, você bebe a garrafinha daquela garrafinha, o outro bebe aquela garrafinha, o outro bebe aquela garrafinha, várias pessoas. A gente sabe que a Bahia, o Brasil, é um dos países que tem um dos maiores índices de tuberculose, por exemplo. Nós estamos no inverno e o vírus Covid ainda existe, a influenza ainda tem, entre outros vírus da gripe, pode transmitir através do contato da garrafinha. O material das garrafinhas pode influenciar na contaminação? Existem garrafinhas em que a borda onde você bebe pode ter mais risco de sujeira. Então quando você comprar uma garrafinha, compra aquelas que estão, que tem menos possibilidade de ter sujeira ao redor, entendeu? E as garrafinhas, de um modo geral, sejam plásticas, sejam de vidro, elas devem ter tirado a tampinha, ter a limpeza, então não tem uma especificidade direta. E aí 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 E aí